Desafio do Mr. Binhão da Matemática Quantos triângulos tem nessa figura? Pause o seu vídeo e tente responder. Pause! Bum! Quantos triângulos tem? Vários de vocês vão responder. Professor, tem quatro triângulos. Um, dois, três, quatro. Não! Outros irão responder cinco triângulos. Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe qual é a resposta? Um, dois, três, quatro. Coloque o sinal de mais e essa soma vai ser a quantidade de triângulos. Uau! Uau! Um mais dois, três mais três, seis mais quatro. Mas, Mr. Binhão da Matemática, mostre para a gente por que tem dez triângulos. Veja. Um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco. A cada dois formam um novo triângulo. Seis. Sete. A cada três também formam um triângulo. Oito. Nove. E o triângulo maior. Dez. Aprendeu? Compartilha aí com teus amigos e se inscrevam no meu canal do YouTube. Aprendeu? Obrigado.